Pega de privada, pega! O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Tens o sabor, vem do Brasil, tens a alma cor de anil Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado de um pendente interventor O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Quem te inventou, meu pancadão, teve uma consagração A lua te vejando faz careta, porque mulata tu não és esse planeta O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular a terra aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular a terra aí, me dá, me dá o dinheiro aí Oi, espirro, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não, não vou dar não, e não me veja o confusão Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular a terra aí, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Oi, espirro, me dá o dinheiro aí Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem, chardilheira Vem, meu amor Não fique triste, que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste, que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Oi, espirro, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Porque estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem, chardilheira Vem, meu amor Não fique triste, que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste, que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto pisca o olho e já fico sem a vista Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho do meu coração Pega a mamadeira e entra no bordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto pisca o olho e já fico sem a vista Mamãe, mamãe, eu quero Dorme, filhinho do meu coração Pega a mamadeira e entra no bordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De tanto pisca o olho e já fico sem a vista Se a canoa não virar, rolê, 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 rolá Eu chego lá Se a canoa não virar, rolê, 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 rolá Eu chego lá Rima, 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 rima Quero ver depressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota a outra em meu lugar Se a canoa não virar, rolê, rolê, rolá Eu chego lá Eu chego lá Se a canoa não virar, rolê, rolê, rolá Eu chego lá Rima, 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 tu Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota a outra em meu lugar Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Lá no bananal, molhete branco Levo pra índio, colar esquisito Índio viu presente mais bonito Quem não quer colar, índio quer abril Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Lá no bananal, molhete branco Levou pra índio, colar esquisito Í, índio viu presente mais bonito Eu não quero colar, índio quer abril Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Lá no bananal, molhete branco Lá no bananal, molhete branco Levou pra índio, colar esquisito Í, índio viu presente mais bonito Quem não quer colar, índio quer abril, do Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Ê, índio quer abril, se não der pau vai comer Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Daqui eu não saio a ti, ainda mais com quatro filhos, rapaz É isso aí, daqui eu também não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Daqui eu não saio a ti, ainda mais com quatro filhos, rapaz É isso aí, daqui eu também não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Daqui eu não saio a ti, ainda mais com quatro filhos pra passar É isso aí, daqui eu também não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava rasgada Foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava rasgada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava rasgada Minha cueca tava rasgada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 beboa lá Grande água, praia o mundo Grande água, praia iá Alá, beboa lá Alá, alá, ô, 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 ô Mas que calor, ô, ô, ô Atravessamos o deserto do Sahara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, alá, ô, ô, ô Mas que calor, ô, ô Viemos pro Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 beboa lá Mande água, praia o mundo Mande água, praia iá Alá, beboa lá Alá, 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 beboa lá Alá, 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 beboa lá Veja-se sim, paradinho Com paradinho Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Queria que eu tocasse castanhola e pegasse duro a unha Caramba, caracola e sudocina não me amole pro Brasil Eu vou fugir Eu vou fugir de sua conversa mole para boi Porque paradinho Com paradinho Com paradinho Eu fui atorada assim Com paradinho Com paradinho Com paradinho E quase não volto mais aqui Pra ver perigo Com paradinho Com paradinho Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Queria que eu tocasse castanhola e pegasse duro a unha Caramba, caracola e sudocina não me amole pro Brasil Eu vou fugir de sua conversa mole para Boi Comb paradinho Com paradinho Com paradinho Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Verso do samba Das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar Nos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de cantos frio Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Verso do samba, das lindas canções que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações que cantam alegremente Vou beijar de agora, não me leve a mal Hoje é carnaval Quanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Além de estar chorando pelo amor da coluna No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi um carnaval que passou Eu sou aquele terror Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar de agora, não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar de agora, não me leve a mal Hoje é carnaval E aí E aí E aí A estrela da alfa O céu te esconda E a lua anda conta Com tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pastora Morena da corte magdalena Tu não tens pena De mim E vivo tonto com o teu olhar Linda criança Tu não me sai da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal de amor Doutor de amor Saudade, amor Saudade, amor Que dói demais Vem meu amor Bandeira branca, amor Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Saudade, mal de amor, de amor, saudade, dor que dói demais Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz O novo aplicativo da Casas Bahia tem de tudo Pela saudade que me invade, eu peço paz Lá vai Maria, lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa, ela não leva a criança Lá vai Maria Maria, lava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Sonhando com a vida no asfalto Que acaba onde o morro e não se cansa, ela não leva a criança Lá vai Maria 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 Só que o morro e não se cansa, ela não leva a criança Lá vai Maria Maria, lava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Lutando pelo pão de cada dia Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, Maria. Lava a bomba lá no alto, lutando pelo pão de cada dia. Sonhando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro precipita. Lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lá vai Maria. Lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, Maria. Lava a bomba lá no alto, lutando pelo pão de cada dia. Sonhando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro precipita. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. de alguém que fica chorando de dor, por isso não quero lembrar, quando partiu meu grande amor, ai 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 ai, tá chegando a hora, o dia já vem, ai amo meu bem, eu tenho que ir embora, ai 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 ai, tá chegando a hora, o dia já vem, ai amo meu bem, eu tenho que ir embora.